Na sua apresentação, você colocou que existe uma grande preocupação nas empresas de se fazer a entrega perfeita da solução. É assim? Tem que ter a entrega perfeita? Na verdade, existe essa mentalidade, sim, de entrega perfeita. Porque uma das coisas que nós aprendemos, principalmente há anos, e principalmente vem exatamente de uma mentalidade fabril da revolução industrial, é que nós somos contratados para fazer aquela pequena tarefa. Nós não estamos preocupados exatamente com o produto final. E aí, essa mentalidade permeia exatamente no nosso ciclo de entrega, que a gente trabalha hoje em tecnologia. Então, quando a gente fala em entrega perfeita, o pessoal fala o seguinte, eu sou contratado para fazer essa parte. Logo, eu vou fazer essa parte o mais perfeito possível, porque é isso que eles vão querer de mim. O problema é que essa mentalidade de querer fazer algo muito perfeito, não necessariamente traduz exatamente em algo ótimo, ou algo adequado naquilo que ele quer entregar no final da esteira. Então, uma das coisas que eu tento explicar exatamente é o seguinte, olha, vamos criar sete princípios para que você pense um pouquinho diferente. E com esses sete princípios, permite você repensar a forma como você está entregando, para você entregar um pouco mais ágil. E ao você entregar algo muito mais ágil, permite que você diminua exatamente o seu ciclo de entrega. Ao diminuir o seu ciclo de entrega, você permite criar algo que se chama inovação. Se você tem um ciclo de entrega que é de 18 meses, a sua tentativa de inovar vai ser em 18 meses. Se você diminui esse ciclo, você diminui a sua tentativa de inovar. De forma que quanto mais você entrega, maior a sua chance realmente de criar algum tipo de inovação, que vai ser exatamente o grande diferencial para a sua empresa ou sua organização. Foi o que você colocou. Inovar significa errar. Inovar significa errar, aprender com os erros e tentar exatamente entregar o mais próximo daquilo que o cliente quer. E não daquilo que você acha que é perfeito. E quando você falou, quais são os sete princípios que você coloca à mesa? Eu vou explicar os sete princípios. Primeiro princípio, pense em coisas pequenas. Então, ao entregar pequeno, você consegue exatamente entregar rápido, você consegue diminuir o seu risco e você consegue saber exatamente se o que o cliente está recebendo é aquilo que ele está esperando. E você consegue ter um feedback muito mais rápido. A segunda coisa é que, o segundo princípio é o princípio de teste. O princípio de teste é, você não quer entregar qualquer coisa. Você quer entregar algo que funciona. E teste significa que eu vou garantir que aquilo que eu estou entregando funciona. E isso para garantir algo que é extremamente importante dentro da entrega, que é a confiança. Se o meu cliente tem a confiança daquilo que eu estou entregando, ele vai realmente procurar, ele realmente vai continuar e outros projetos vão me entregar. O terceiro princípio, extremamente importante, é o princípio da comunicação. E todo mundo entende que eu preciso me comunicar mais, mas nós temos uma cultura dentro do setor de tecnologia de total individualismo. Então nós sentamos nas nossas cadeiras, nas nossas mesas, nós colocamos o headphone e nós fazemos aquela tarefa. Nós não temos uma preocupação de realmente se comunicar. O problema é que quando a gente se comunica, frequentemente a gente não só informa as nossas preocupações, a gente entende as preocupações dos outros, mas uma coisa que acontece é transferência de experiência. Eu não vou virar um especialista como meu colega, mas ao comunicar frequentemente com ele, eu estou entendendo as suas preocupações, o que vai influir no meu trabalho. O quarto princípio é o princípio chamado de todo mundo. Então todo mundo é responsável por aquela entrega. Tem que parar exatamente que eu sou responsável pela minha tarefa. Você está fazendo a sua tarefa, mas o resultado final é aquela entrega que você precisa fazer junto com a sua equipe. Isso permite exatamente que as pessoas que são acordadas no domingo à noite, os problemas começam a diminuir, porque agora o problema não é apenas de uma única pessoa, é de todo mundo. Isso vem exatamente do processo da Toyota, que eles geralmente têm uma linha de produção, você realmente tem os carros andando, e em cima da linha de produção tem uma corda chamada corda de andon. No momento que eles puxam essa corda, a produção para imediatamente todo mundo que é envolvido, seja gerente ou não, é responsável por consertar aquele problema para que você permite a sua entrega. O quinto princípio é o princípio da frequência. Então significa que quanto mais frequente você fizer, maior a sua confiança na tarefa, de forma que você vai permitir fazer essa mesma tarefa várias vezes, em qualquer situação, em qualquer geografia. O penúltimo princípio é o princípio da frequência. Então é importante que você tenha frequência a você realmente entregar. E quando você tem frequência, você não só está criando uma satisfação, uma confiança maior para quem você está entregando, mas você está identificando possíveis problemas que podem afetar. Ao mesmo tempo, você vai estar corrigindo o seu curso da sua entrega baseado em fatores externos ou internos, ou mudança de pessoas. Então permite que você continuamente esteja entregando. E o último princípio é o princípio da automação, que todo mundo acha que é só questão de agilidade. Não é só isso. A automação permite que você diminua tarefas repetitivas. A automação permite exatamente que você não erre duas vezes. E a automação permite que você comunique a toda a equipe como refazer tudo isso que eu falei em outras situações, em outras geografias. Então, com esses sete princípios, a gente consegue realmente delinear um processo onde a gente faz toda a criação daquilo que cada pessoa faz, faz a montagem, faz a entrega, o cliente recebe rápido e automaticamente ele está recebendo feedback. E você está constantemente entregando, aumentando a confiança e possivelmente criando uma inovação tão esperada. Pois é, você falou. A confiança é o pilar de toda essa estratégia de uma arquitetura de solução. Correto. Nós estamos na indústria da confiança. Se você não confia naquilo que eu vou entregar, provavelmente você não vai me contratar, você não vai me chamar para outros projetos e muito mais, você não vai ter confiança que eu posso melhorar o seu projeto, o seu produto ao final do ciclo.